Oi pessoal, ok, vamos falar um pouquinho sobre Breathe. Essa aqui é o Breathe. Breathe é uma combinação de óleos que Delterra criou para ajudar a respirar melhor, ajudar para que o corpo relaxe quando nós temos ansiedade ou estresse. Mas eu gostaria de falar sobre alguns aspectos que normalmente a gente não fala, ok? Primeiramente, Breathe é uma combinação. Essa aqui é a página que vem de Delterra. Então, essa aqui é o Breathe. E quais são os ingredientes? Quais são os óleos essenciais e os compostos ativos dentro do Breathe? É algo chamado Laurel Leaf, Eucalyptus, Peppermint, Melaluca, Limão Siciliano, ou Lemon em inglês, Revansara Leaf e Cardamom. Essa combinação de compostos, eles combinaram porque é sinergístico. Cada um tem uma função para ajudar o nosso corpo a sentir mais paz, para respirar melhor, para abrir os pulmões para que nós podemos distribuir o oxigênio melhor, ajuda para relaxar o cérebro e também ajuda para desinflamar os nossos pulmões. Então, na presença de um vírus ou bactéria com infecção, Breathe é super, super potente porque vai diminuir os efeitos dessa infecção por causa da inflamação que está criando. Lembre-se que além de ter uma infecção que pode criar problemas, é a inflamação pulmonar que cria dificuldade de respirar fundo para expirar melhor. Então, eu queria falar sobre alguns aspectos de Breathe que a gente não fala normalmente. Um dos aspectos que eu gosto muito é que quando nós utilizamos Breathe, a melhor maneira é para colocar no difusor, 3, 4, 5 gotinhas no difusor, dentro de um quarto onde alguém que não está sentindo bem está alocado. Você coloca no quarto, você vai respirar, eles possam respirar bem melhor, vocês vão ver. Segunda ação, e isso que eu gosto muito, você coloca alguns gotinhos na mão, respira bem fundo assim, relaxa, respira fundo, relaxa. Quando isso acontece, você está distribuindo esses compostos para os pulmões, que vai relaxar esse sistema para que nós sentimos que nós podemos respirar mais fundo. Quando nós respiramos mais fundo, bem fundo, e você deixa soltar, você ativa no cérebro a capacidade para relaxar. Eu não sei se você sabia, mas respira, respiração bem fundo, aí você respira, inspira, expira. 10 segundos com esse óleo, aumenta a distribuição de oxigênio, mas você está ligando no cérebro uma aumenta de distribuição dos hormônios que literalmente vão diminuir ansiedade e estresse. Então, o breathe é bem usado nos momentos de estresse ou ansiedade. Segunda coisa, breathe, por causa do fato que tem peppermint e eucalipto, esses compostos ligam no corpo a capacidade para ter mais energia. Então, além de simplesmente utilizar breathe nos momentos que você não está sentindo bem ou não está respirando bem, por favor, utiliza breathe antes que você faz exercício. Lembre-se que essa combinação de eucalipto e peppermint aumenta a capacidade do corpo para gerar mais energia. E quando nós damos ao corpo essa capacidade, nossa capacidade de fazer exercício aumenta no médio 36%. Isto é muito, ok? Quando nós podemos aumentar nossa energia e metabolismo 36%, nós podemos queimar mais calorias, nós podemos aumentar nosso sistema de metabolismo. E quando isso acontece, nós estamos utilizando mais calorias durante esse momento do que antes. Então, se você está tentando, por exemplo, perder peso, se você gostaria de utilizar breathe junto com seus exercícios, você vai aumentar sua energia, vai aumentar o metabolismo, vai começar a utilizar mais calorias, vai perder mais peso. Faz sentido? Que coisa legal, não é? E outra dica que é super interessante, eu vou trocar de tela aqui. Vou falar, porque lembre-se que breathe tem limão. Limão é limão cítrico, que é lemon. Lemon tem vários efeitos no corpo. É anti-inflamatório, antimicrobial, junto com cardamom, que relaxa e abre os pulmões, mas limão siciliano, nós sabemos que vai aumentar, ou uma palavra chamada modulating, vai aumentar a produção de 5-HT, que é serotonina. Quando nós aumentamos serotonina e dopamina, nós sentimos mais feliz, mais paz. E quando isso acontece, por causa do fato que estamos aumentando 1, isso significa que estamos diminuindo o HPA sistema, que aumenta nossas emoções de estresse. Então, estamos aumentando um parte do círculo e diminuindo o outro. Então, utilizando o breathe, que contém limão siciliano, é ótimo, porque estamos literalmente ajudando o corpo a ser mais feliz na criação de dopamina e serotonina. Estamos diminuindo o sistema de neurotransmitores que criam mais estresse e os efeitos de estresse, aquele dor, aquela sensação de raiva. Estamos diminuindo aqueles transmitores. Que coisa legal, né? E, enfim, estamos ajudando o corpo a diminuir a necessidade de guardar mais peso. Uma das coisas que eu adoro sobre esse artigo aqui que fala sobre limão, é o fato que limão ajuda o corpo a diminuir a necessidade de guardar mais peso. Então, além de breathe ajudar com nossos pulmões a ser mais capazes de respirar bem fundo por causa do fato que tem eucalipto, que tem laurel, que tem melaluca, que ajuda com os micróbios e relaxa. Mas nós temos os outros, peppermint, limão, que ajuda o corpo a entender que não precisa guardar tanto as calorias na forma de gordura. Então, breathe deve ser usado quando você está tentando tentando perder peso, ou quando você está querendo ter um pouquinho mais energia, ou quando você está tentando respirar mais fundo para relaxar, ou quando você tem ansiedade aguda, quando você tem aquela sensação irritável, que é difícil, você pega o breathe, respira bem fundo e relaxa. Respira bem fundo e relaxa. Então, o que eu falo para os meus pacientes? Quando você tem ansiedade assim, você deve combinar breathe junto com algo que nós sabemos que vai calmar o corpo também, ou amplificar as emoções positivas. Se você quer aumentar ainda mais, você combina breathe com tangerina, por exemplo. Duas gotinhas de breathe, duas de tangerina, respira bem fundo, 10 segundos. Aumenta a dopamina, serotonina e GABA. Diminui os efeitos de estresse. Você aumentou os pulmões, vai distribuir mais oxigênio. Quando você faz isso, você vai ter menos dor corporal. Ou se você quer relaxar, você respira bem fundo por 10 segundos com o breathe. Você relaxa, relaxa. Um minuto depois, você pega o lavander, respira bem fundo e relaxa. O que está acontecendo? Você está dizendo para o corpo para aumentar a produção de serotonina, dopamina, está relaxando o corpo, aumentando o oxigênio. e agora está dizendo, relaxa. Nesse sistema do HPA, você está diminuindo os efeitos de estresse e ansiedade. E o lavander agora vai produzir, por causa do linolol, uma reação calmante no corpo. imagina só simplesmente três, quatro gotinhas de um óleo que é super barato para fazer tudo isso. É por isso que breathe deve fazer parte do seu dia a dia. Deve ser um dos, essa aqui é um blend, deve ser um blend funcional para você. Você deve ter contigo na sua cozinha, dentro da casa, em todos os aspectos de sua vida, porque ajuda em tantas situações. E a última dica, se você tem criança que tem dificuldade para guardar informação, dificuldade para lembrar informação ou para estudar, você pega o breathe, coloca uma gotinha na mão, pede que eles respiram bem fundo, relaxa, respira bem fundo, relaxa, também pode colocar no difusor, respira, relaxa, e deixe que eles começam a estudar. Vai aumentar a capacidade do corpo a lembrar informação, a ser mais capazes de guardar informação e ter mais concentração e focas na área que eles estão fazendo. Todos nós podemos aproveitar disso. Antes de fazer uma apresentação no serviço, por exemplo, ou se você vai falar com o dono da empresa, o dono onde você trabalha, você fala, estou um pouquinho nervoso, você pega o breathe, respira bem fundo, pega uma gotinha de tangerina ou lavander, respira bem fundo, relaxa, deixa o momento passar e daí você completa aquele momento que é um pouquinho estressante e você termina com isso, ok? Então, breathe deve ser um dos blends funcionais que você está usando todo dia para ser combinados com outros óleos para aumentar os efeitos de breathe. Está vendo como é que é funcional? Vários aspectos de nossa vida. Então, boa sorte e utiliza o breathe para aumentar a sua saúde. a sua saúde. Legenda Adriana Zanotto